Salve, boas pessoal, boas pessoal, boas pessoal, e Cardoso, como é que estamos? Sempre bem, sempre. E tu Iron, como é que estás? Também, está tranquilo, tranquilo. E tu Marcel, tu diz-me como é que estás Marcelo? Estamos tudo bem. Então é código skinnookidrop, para 50 centavos de jogar, 5% hoje de opositar, links na descrição, Zés, não se esqueçam, é muito importante, os 4 giveaways que temos aqui. Marcelo, lê-me estes giveaways, mas lê em voz alta. Era ali uma Antsman Knife Lore, uma Doppler, uma gama Doppler, que era um giveaway melhor que este. Jesus! Links na descrição, Zés, não percam tempo, basta virem aqui aos linkzinhos que drop, para se varem estes giveaways. Cubes que dá para vossos meceses. Bem, temos 1000 dólares, temos aqui companhia da pesada para nos ajudar a ter profit. Por isso é assim, Cardoso, escolhe uma destas 5 caixas para abrir. A quarta. 5 dólares. 5 caixas. Ok, 25 dólares. Eu anjo. 25 dólares. Eu tenho 39, ok, profit. 58, profit. 58, profit. 10, perdemos, perdemos, perdemos. É isso o profit, é? Também. Obrigado, hein? Porra. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Que eu até me assustei. Até o cão já está aí a ladrar. Mano, normal, até eu ladrar. Olha, não pode. Pode estar igual, não. Porra. Não, não, a terceira é de vez, a terceira é de vez. Sempre ouvi dizer, sempre ouvi dizer, a terceira é de vez. Ai, não. Não, bugou a caixa, bugou. Tem que abrir, eu tenho que desvogar isto agora. E está a bugar-lhe? Não, pá, ali está. Vê, se isso aí está para a esquerda, mas vale para o dós. Ai, 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 ai. Vocês estão a ver o mesmo que eu? Vocês estão a ver o mesmo que eu, pá? Não, olha. Dão ou não? Agora eu, meu melhor. Agora sim. Ainda bem que o risco era à quarta. Olha para isto, bouchers de 17 cêntimos. Ih, que cena incrível, meu. Não, pá. Mas, bouchers de 17, é assim, e, suca a bolhete. Se é, tipo, começou-se a morrer de labo de dinheiro a papel. Neste caso, são bouchers. Pô, algum gajo, é que ganhamos mesmo bouchers. Se fosse um bolo maior, olha para isto. Quantas páginas é que tens destes vouchers, viu? Mano, tem bouchers, KSBs, totes, mano. Se não fosse aquela faquinha. Aquela faquinha está-nos a salvar para já. Aí, acabou os vouchers. Vamos só fazer assim este contrato. Se acertar este contrato, dou estas skins todas a vocês. Ah, olha o pão. Foi classe. Foi classe. Sabes o que é que não vai ser classe? É aí o Cardoso a dizer-me, esquerda ou direita. Ah, a direita. É, fácil. Não pode. É direito, é direito. Relaxa, Cardoso. Às vezes és muito estressado. Mas, ó, Iron, tu é direita ou esquerda? Esquerda. Não me cheira, Iron. Não. Cheira, cheira. Grande Iron, caralho. Assim eu gosto. Ah, pronto. Assim eu gosto. Marcelo, não me falhes. E agora vai ser para a direita. Eu acho que sim, Marcelo. Confio em ti. Grande Rei. Grande Rei. Que três calos magníficos. Mano, três calos magníficos. Só falta uma cal. E está lá adentro. E está lá adentro, Zé. Estás a perceber? Já está. Bem, 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 bem. Vamos continuar porque estamos na onda de sorte. Como é que era a ordem? Era Cardoso. Esquerda ou direita? Direita. E está lá adentro, Rei. Está lá adentro. Olha, olha, olha. Toma. Caralho, estou a gostar, Zé. Estou a gostar. Agora quem é? É Marcelo ou Iron? É o Iron. Iron. Pode ser direita, direita. Grande Iron. Será? Não pode. E aí, velho. Não pode, man. Ué, não foi isso o combinado. Era acertar. Marcelo, mas tu agora compensas. Agora aí vai ser para a esquerda. E aí, não pode. É Marcelo. É só, mano. Estou a mostrar como é que estás. É assim, assim e assim. Está lá adentro. Para, 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 puta. Não! Oh, meu Deus! Bem, tivemos sorte, mas depois temos azar e quando se tem sorte e azar. Mas estamos no Profit, 1.126. Será que tem aqui umas caixinhas fixas? Não. Escolhe uma caixa Iron. Pode ser a primeira. A primeira? Sim, pode ser. Escolhe uma caixa, Cardoso. E a Gremolino, mano. Que grande é? Escolhe uma caixa, Marcelo. Pode ser aí aquela Freya. Esta? Não, não. Aquela ali. Escolhe uma caixa, Tiagowski. Tcham. Nós voamos humildes. 440 em triboira. A do Iron é um leirinho e meio. Era incrível. Olha aqui a caixinha do Iron. Olha, olha, olha. Quanto é que deu? 46, 49, 49. Combinha eu ganhar esta batalha, meu. Simba. Ganhei nesta. Ah, mas é que ela ganhou mais. 11 dólares. Olha. Ui, grande vantagem que eu tiro. Mano, aí a Lord vai estragar tudo. Olha lá, Lord, 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 Lord. E perdi, mano. Perdi, mano. Poda-se. Vem duas Felipe e a mim uma na baja, mano. Mano, olha aí, mano. Olha aí, mano. Olha aí. Olha aí, eu ando mesmo com o Zaro. Ui. Onde é que veio o... Vamos fazer assim. 3. 3. Foi na fria. Não foi a... 3. Vamos 331. O dinheiro é que eu tenho? 600. 3. Ui, está tudo bem? É mais tuas tudo, mano. É mais tuas tudo, mano. Legítimo. Eu vou sustentar, hein, mano. Não, mano. Está aqui uma batalha... Bora lá. 569. Esta é a batalha dos reis, mano. Se eu ganho isto, está feito, mano. Se eu ganho isto, está GG. Wellplay, my friends. Se tu ganhas, estás a por hipótese não ganhar. Mano, é assim. Estamos contra o bot Tiagowski, bot Tommy, bot Felipeira. Mas estás à frente. Mas às vezes quem está à frente não é quem ganha. Jesus, o que é isto, mano? Eu sei, mano. Tenho calmo. Mas ainda vai melhorar. Isso, é incrível, mano. 10 minutos? Não, estamos já a 6 e tal, 6 e tal. Sim. Mano, por amor de Deus, eu já tinha que ganhar esta batalha, mano. Olha lá, uma faquinha aqui para o Ski. Uma faquinha para o Ski. Keydrop. Nunca te pedi nada. Isto está tudo muito semido. Faquinha! E o Alfire, aquele gajo já passou de gazão, ó. Pimba, 74 dólares. Man. Man! Não me sai nada. Man, eu preciso de uma faquinha. Mano, uma faquinha aí está a GG. Você vai ganhar isso, você vai ganhar isso. Nem tenho hipóteses agora. Chantix Fire, 16 e o gajo... Oh, mano. Sou o que tem menos, mano. Caca! Mano, sou o que tem menos. Mano, e a... Mas isso, uma arma, uma arma pode mudar tudo, meu. Também é verdade. Mas continua o seu tem menos. A diferença não é assim tão grande. 90 dólares para o primeiro. E então? Olha, um dólar para cada um. Toma lá, uma caixa de 20 dólares. Há bocado foi aqui que tem uma W. Para agora. Um dólar para cada um também. Pois, mas é a terceira. Porque agora é na última fraia, olha. Olha para isto. Umas luvas. Um dólar para cada um. Mano, 60 euros cada caixa deu 3 dólares, meu Deus. Ai, senhor. Olha, está na sangue. Não pode. Agora é um ano e meio para cada um. Isto é a vez. Olha. Olha. Oi. Calma. Eu disse que uma arma podia mudar tudo. É, mas a última caixa também pode mudar tudo. O problema é esse. Não, um ano e meio para todas as gentes. Tens uma vantagem grande. Por favor, só tenho que ganhar esta. Tenho que ganhar esta só. Vai, 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 vai. Fácil, fácil, fácil. Tá, GG. Tá, GG. Let's go. Boom. 824. 8279. Podia ter sido melhor mesmo assim, mano. Não foi assim antes de ganhar, digo-vos já. Tem mesmo. Quatro pessoas a brincar. Sim, é. Estás a perceber, não estás? Jesus, que miséria, meu. Quatro pessoas da membroada pouco. Mano, eu acho que esta aqui vai dar profit, mano. Cinco caixinhas, 220 dólares. 220. Vá cá. Vimba. E aí, meu. Se tinha saído ali, a cara... A gente começou com quanto? Estou com... 1,000 e 5,000. 1,000, 1,000. Essa foi 1,000, acho que. Será que eu falho? 1,80? Mano, devemos que ia falhar 1,80. É. Era azar a mais. Mano, 77 também é azar a mais. Não pode. Não pode. Ai, 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 ai. Jesus. Ai. Fogo.